O que é que está alto? Vou te abaixar um pouquinho baixo então. Vou te abaixar um pouquinho baixo. Vou te abaixar um pouquinho baixo. Vou te abaixar um pouquinho baixo. Vou te abaixar. Acho que pode tirar um pouquinho ainda a guitarra. Se ficar assim fica ótimo. É, baixinho fica gostoso. Aí ficou bom, hein? Tá bom demais. Muito bom. Tão achando o som aqui, tá ficando legal. Alex. Que tal uma salva de palmas aqui pro Alex que tá fazendo o nosso som agora? O... Grande Alex. Maravilhoso quando a gente encontra uma turma na house mix técnica assim, super disposta a fazer um som show. O cara me ajudou desde que eu cheguei aqui. Eu vou... Poco criatividade. A distorção... Aí você pede pra ele subir a régua do som limpo. Porque aí... Daí Alex, se tu quiseres já colocar o primeiro slide da apresentação, porque o pessoal já vai logando. Olha aí. Aqui, ó. Turma, quem tá com o celular aí no 3G, ó... Suba um pouquinho só a guitarra dele, hein? Pode ir acessando essa URL aí que vai dar bom. Mais um pouquinho só a guitarra. Na frente. Vamos ver a distorção. Vamos ver a distorção. Vai baixar a distorção no pedal, né? Já baixei, agora já tá. Beleza? Belezinha? Ótimo. Tá bom. Então, ó lá. É meet.ps, m-e-e-t, ponto p-s, barra c-p-b-a. Você vai cair direto nessa tela que tem essa pergunta aí. Se você toca algum instrumento musical, pode ir acessando. A gente vai usar ao longo dessa palestra algumas vezes, ok? Beleza. Tô vendo aí que já tem dez pessoas conectadas. É... Vamos fazer um som, porque aí a gente vê se o pessoal vai chegando. Tá bom? Vamos fazer mais uma musiquinha pra vocês. O que é isso aí? Você tá louco? A sua bateria, você se derrubou. Não, mas e pra você? Nós não vamos ouvir. Você derrubou o volume. E aí, uma salva de palmas pra Nath. Que? Que? Aaaaah... Aaaaah... É... Ele quer... Vai puxar um cheiro. Tá... Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Ney Neto, eu sou palestrante residente da Campus com muito, muito orgulho, convidado pela equipe de curadoria de conteúdo e também faço parte da direção do evento. Na realidade, eu faço parte da direção da MCI, que é a agência organizadora da Campus Party, entre outros eventos. Então, espera aí que eu vou posar para a foto agora. Helena, minha parceira de tantas aí, da equipe Campus Party. Então, estou vendo que já teve bastante gente que conseguiu acessar aqui essa URL. Mais de 50 pessoas logadas. Mais de 50 pessoas logadas. Muito bem. Vamos começar aqui os nossos trabalhos. Então, hoje a gente vai falar sobre uma pitada de criatividade no empreendedorismo. E para você que não é empreendedorismo no meio artístico, que é um resumo, mais ou menos, de onde a minha carreira converge. Um empresário do entretenimento e, ao mesmo tempo, um executivo do mundo de eventos e marketing. Então, vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa convergência e sobre como algumas pitadas da música, alguns elementos básicos da arte, se aplicam no dia a dia dos seus negócios. Ok? Essa é a proposta aqui hoje. Então, fica com a gente que vai ser bem legal. Acabei já me apresentando aqui, né? Então, tem uma dinâmica que a gente costuma fazer nas apresentações, que é a seguinte. Para vocês que estão logados aí, eu consigo aqui da frente fazer um sorteio eletrônico. Aproveito para testar uma API de uma solução de engajamento tecnológico para o mercado de eventos, que tem a ver com o que eu faço. Eu hoje sou diretor de inovação nessa agência que eu disse, chamada MCI. Então, como sempre um palestrante que está falando para o público a primeira vez, ele tem que se apresentar, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre quem está aqui na frente, por que vocês estão escutando essa mensagem, a gente faz isso de uma forma interativa. Então, é assim. Esse cara aqui é o Dinei Bittencourt, grande amigo, parceiro de vários sons e um dos guitarristas mais renomados do momento atual na música instrumental. Todo mundo conhece esse cara. A música dele toca no Brasil, toca no mundo todo, é sucesso nos Estados Unidos. Ele tem um trabalho chamado Simplesmente Alma e é patrocinado, endorser da marca Ibanez, dos amplificadores Lanney. Então, é um representante do mercado musical brasileiro para o mundo quando o assunto é jazz e música instrumental, que é a nossa especialidade. A gente gosta desse som, gosta desse tema. E essas marcas aqui falam um pouquinho sobre mim. Então, tem alguns logotipos que contam um pouco da minha história. Ou são meus patrocinadores, ou são negócios que eu tenho algum tipo de envolvimento, ou faz parte da minha carreira educacional. E algumas imagens que você vê aí são as minhas inspirações. Então, o que eu vou fazer aqui? Vocês aí com o celular ligado na plataforma, eu vou escolher agora um vencedor. Então, você vai ter que clicar no opt-in aí. Se você receber um convite aí, pode fazer o opt-in na plataforma. Estou vendo o que o pessoal já está fazendo aqui, já tem um monte de gente online. E a hora que eu selecionar alguém, vai piscar o celular do vencedor e escrever assim. You are the winner. Então, você é o vencedor. Este vencedor vai ter que vir aqui, receber o brinde. Como eu falei, apresentei o Dinei Bittencourt aqui. O primeiro brinde que a gente vai dar é justamente esse disco, Simplesmente Alma, sucesso da música instrumental brasileira, do Dinei Bittencourt. Então, selecionando agora, fique de olho aí na sua tela. Está aqui, então pode vir aqui, por favor. Então, uma salva de palmas aqui para o nosso camarada, que foi o primeiro vencedor. Prazer, Diego. Muito obrigado. Está aqui, mostrou. Foi ele mesmo que ganhou. Ganhou o CD do Dinei. Depois foto, autógrafo. E olha... Vem cá, vem cá, Diego. Antes de você ir embora, tem uma coisa que você tem que fazer. Usa aquele microfone lá, senão perde o sentido aqui. Você tem que escolher uma dessas marcas aí, que é a forma da galera me conhecer. Só três pessoas vão fazer isso. Então, vamos lá. Escolhe uma dessas marcas aí e eu explico. E aí você sabe um pouco sobre como é que ela se conecta comigo. É a Hartical. Qual? Hartical. Então, está bom. Hartical é uma empresa que tem sede na Alemanha. Eles fabricam amplificadores para contrabaixo. Tem uma filial muito forte aqui no Brasil. São meus patrocinadores há três anos. Eu sou representante da marca Hartical. Então, quando tem show, onde é que eu vá, eles procuram me acompanhar. Eu estou sempre fazendo também demonstrações do amplificador. Pessoalmente, tem um que se chama HD150, que é um amplificador prático para quem gosta de tocar jazz, que é pequeno, tem uma saída bem limpa de som e ele é muito móvel, tem rodinhas. Então, é fácil de carregar o equipamento. Então, essa é a minha relação com a Hartical. Vou abrir outra sessão agora para você fazer opt-in e a gente já seleciona mais um vencedor. Então, vamos lá. Fazendo o opt-in. Só mais um, hein? Porque eu estou a fim de tocar hoje. Não é todo dia que a gente tem a chance de fazer um som para esse público maravilhoso. Enquanto vocês checam aí na plataforma, coisas lindas vocês são, hein? Dinei, ali, posa para uma foto ali. Estou vendo aqui o pessoal se inscrever. Ok. Selecionando o vencedor. Agora, valendo. Então, o vencedor já pode vir aqui. Vai aparecer aí na sua tela. Você é o ganhador. Vem retirar. Agora, você vai pegar o disco chamado Putting Together, que é o meu trabalho autoral. O disco é novo. Pode descer que você vai ganhar esse brinde aí. E aí, fica de olho na tua tela aí. Você pode ser o vencedor e estar moscando, hein? Alguém ganhou, hein? Alguém ganhou. Aê, pode vir aí. Piscou? Venha, por favor. É isso, Dinei. Tem que falar na volta. O pessoal ajuda. Dá para descer aqui. Tem um recorte aqui. E aí, enquanto isso, eu vou falando um pouco para vocês, né? Dinei. Ela vai ganhar o Putting Together e escolher um logotipo. Então, esse é o meu trabalho, pessoal. Para vocês entenderem, o meu dia a dia é testar coisas que conectam palestrantes e plateias, marcas e tecnologias. Porque eu trabalho no universo de eventos. Então, a gente vai sempre procurando soluções para salas de eventos. E também o link com startups que fazem esse tipo de solução. Pode escolher a marca. A Carol vai escolher aqui, né? Vai lá, Carol. A MCI. 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 Muito legal. MCI é a agência que eu trabalho. Obrigado. Uma salva de palmas aqui para a Carol, por favor. Tu me ajuda aqui. Fica bem legal, interativo. Obrigado pela participação. Já, já tem mais sorteio aí para vocês. MCI é uma agência suíça que tem presença em 30 países e 61 escritórios. Aqui no Brasil, foi aberta em 2009 a filial da MCI, a startup. Eu fui o primeiro trabalhador recrutado para essa startup. Foi startup, recebeu ali investimento dos seus sócios, cresceu bastante. Hoje, são mais de 200 profissionais organizando mais de 150 eventos em um ano, entre os quais todo o ciclo de Campus Party, das quais vocês participam, inclusive essa daí. Então, fui o primeiro funcionário no Brasil dessa agência de eventos, que é uma mega agência global chamada MCI. E aí, um pouquinho da minha inspiração, eu coloquei aqui para vocês. Eu divido, então, a minha carreira entre um executivo de marketing em eventos e um músico. E é disso que eu vim aqui para falar para vocês hoje. E minhas grandes inspirações estão aí. Eu sou fã de música brasileira. Está ali o Hermeto Pascoal, Djavan, Grandes Mestres. E aqui no meio, ganha um brinde quem souber quem é aqui na plateia. Porque ela é aqui da terra, é maravilhosa, é uma representante da música brasileira para o mundo. Quem é essa daí? Rosa Passos. Pode vir aqui buscar, porque é isso daí mesmo. Rosinha, maravilhosa, é uma diva da música brasileira. Canta samba, o samba de Caymmi. Canta a música brasileira raiz do mundo inteiro e representa. Rosa Passos me representa. E eu queria aproveitar para dizer que tocar em Salvador já é um desafio, porque é a cidade mais musical do mundo. Está aqui o Léo. Está cheio de músico aqui, cara. Então, Salvador é realmente um celeiro de talento artístico para o mundo todo, entre os quais aqui essa maravilhosa... Você acertou, Rosa Passos, irmão. Você escolhe o que você quer levar, porque você está bem na fita. Pode levar esse e uma palheta também. Aê. Valeu. Escolhe uma marca antes de ir embora, para a gente sair desse quadro. Berkeley. Berkeley College of Music. Eu tinha um sonho de estudar fora, mas não pelo estudo, eu queria aprender inglês. E eu falei assim, se for para aprender inglês, que seja estudando o que eu gosto. Então, chegou o momento de eu escolher qual seria o curso que eu ia fazer. Eu já trabalhava com eventos e turismo e já tocava também. Não fazia sentido para mim, naquele momento, fazer um curso de hotelaria, um curso de turismo, um curso de gestão em eventos. Então, eu resolvi estudar música. O mais perto que eu cheguei de uma faculdade na minha vida foi a Berkeley College of Music, onde eu passei um bom tempo, fiz grandes amigos. Até hoje eu volto para lá uma vez por ano para dar aula de música brasileira num festival que acontece em junho, que é o Summer Festival deles. E é um prazer representar, dando essas aulas lá, e manter o contato com essa comunidade, que é uma comunidade muito viva na música. E eu nasci em 1980. Então, aquela coisa, não sabe se é X, não sabe se é Y, mas de uma coisa eu já tinha certeza, uma carreira só para mim não dava. Então, eu nasci no ponto de convergência. Aquele cara que quer mesmo, não consegue responder a pergunta do pai, o que você vai ser quando você crescer. Ele fala, pô, não sei, eu quero ser tanta coisa, mas eu tinha certeza que uma só não dava. Então, sempre, a vida inteira, eu misturei os dois universos. E vou contar um pouquinho para você disso daí hoje. E ali, aquelas lindas, Manu e Vitória, são as minhas filhas, as minhas princesas, estão assistindo lá de casa o streaming. Um beijo. O papai está aí com vocês amanhã. Amo muito vocês. Também está na curva de inspiração, Manu e a Vicky. E vamos em frente. Esse é o nome da palestra, Improvisação e Criatividade nos Negócios. E a mensagem que eu dou é assim, saia daqui inspirado. É isso que eu espero. Quando a gente se encontrar numa próxima campus, você me chama no corredor e fala assim, Ney, eu voltei a estudar. Eu estava meio largado, a minha guitarra estava ali pegando poeira no canto. O computador está sempre com o teclado mais novo, né? Coisa linda. A placa de vídeo, a NVIDIA lançou uma nova, você já corre lá e compra. Agora a guitarra fica ali ganhando teia de aranha. Então eu espero que essa palestra sirva para que no futuro eu encontre você por aí em alguma campus parte e você diga, estou tocando todo dia, está muito legal, está oxigenando o meu cérebro, está me ajudando no meu ócio criativo. Então quando eu não tenho o que fazer, eu corro para a guitarra. E agora eu já estou tirando o tempo do que eu tenho para fazer para pegar a minha guitarra. Aí o objetivo foi bem cumprido dessa palestra. Quais são os três elementos básicos da música? Alguém aqui sabe? Ritmo, harmonia e melodia. Valeu uma palheta, né? Ritmo, harmonia e melodia. São sobre esses três fundamentos que a gente vai conversar um pouquinho. Ritmo, harmonia e melodia. Ritmo, harmonia e melodia. Ritmo, harmonia Amém. E aí, sim, obrigado, ó, valeu produção, grande Alex, maravilhoso, isso aí, já voltando onde a gente estava, ritmo, harmonia e melodia, três fundamentos básicos de quem estuda música, que você pode aplicar no seu dia a dia de negócio, seja uma startup, seja uma empresa já consolidada, seja o que for, então vamos falar do primeiro, o primeiro elemento é o ritmo, keep the beat, vou então escolher um ritmo aqui. Só para demonstrar para vocês, eu quero dizer, estou olhando para um monte de empreendedor aqui, certo? Então, seja você um empreendedor, dono de empresa, startupero, sonhador, ideador, ou esteja você trabalhando em uma empresa corporativa, isso que você está ouvindo aqui, essa pulsação vai fazer você ir mais longe. Fone, o que você está querendo dizer com isso, né? Beat, imagina uma equipe, sabe quando um time de futebol tenta, 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 passa mais um minuto, uma bola na trave, passa um minuto e meio, mais um cruzamento, passa dois minutos, um olé e um chute para o gol, passou de raspão. Então, ritmo, pulsação, groove é isso, é pulsação. Então, empresas, você que está montando a sua empresa agora, procure encontrar esse elemento na sua força de vendas, na sua produção, ritmo, pulsação, constância. No meu dia a dia, na parte executiva, business, significa isso aqui, quantas ligações por semana para marcar reunião e apresentar a sua demo, quantas reuniões marcadas, quantos clientes na boca do pipeline, qual a média de conversão dos seus negócios. Então, isso é ritmo, você ter KPIs bem estabelecidos e procurar pulsação, solidez. E o que mais? Vamos para o segundo elemento aí, que também tem a ver com a cozinha, tem a ver com a formação do ritmo de uma empresa, tem a ver com pulsação, com groove, com beat. Isso é um fator importante. Depois que você tiver ritmo, tiver fazendo dez apresentações por semana, tiver fazendo pitch todo mês, tiver falando com o cliente, tiver ritmo, tiver constância, procure esse segundo elemento, que se chama equalização de frequências. Vamos fazer demo para você. Então, depois que a sua empresa já tem ritmo, qual o segundo passo para olhar? Equalização de frequência. Demo. Tá bom? É uma empresa um pouquinho mais lenta, mas tá no ritmo, né? Tem o mesmo espaço de tempo entre um bumbo e outro, ó. Tá! A caixa. Tá! Tá! Reunião. Call. Apresentação. Contrato. É assim. Mas tá faltando graxa. Tá faltando azeite. Tá faltando dendê. Bora, Baía! Então, vou mostrar como é que cai o dendê na organização de uma empresa. Vamos fazer o Herbie para eles, o cantaloupe. Tá um pouco lento, mas você vai sentir bem a diferença. One, two, three, four. Tá legal até a empresa, né? Mas solidez, constância, é fundamento básico. Então, olha quando entra o fundamento, o dendê. Vou tirar a cola. Tô dizendo que tá ruim? Tá parecendo ruim? Tá tudo no lugar, não tá? Queria uma empresa que tem um dev muito bom, tem um comercial muito bom, mas não consegue mandar fatura para o cliente, o financeiro, o administrativo. Então, falta o quê? Falta base. Falta solidez. Falta equilíbrio de frequências. Mais uma vez. Vamos completar essa equação. Deu para sacar? É que nem assistir um DVD. Aí você pega aquela sua série favorita, coloca no somzinho da TV. E depois você assiste a mesma série no home theater. Você fala, pô, parece que eu tô assistindo outro negócio. É mais ou menos isso. Então, tem um monte de startup que tá indo bem numa frente de desenvolvimento. Eu vejo isso. Eu recebo as startups. O meu trabalho no MCI é identificar startups que possam agregar valor para os nossos clientes. Então, imagina quantos startuperos eu recebo para fazer reunião. E tem uns que tem punch, tem comercial agressivo, tem pulsação, mas as frequências estão desequilibradas. Então, olhe atento nisso, turma. E agora a gente vai falar de harmonia. O que tem a ver harmonia com o mundo de negócios, né? Harmonia, tô falando da harmonia na música. Abertura de acordes, né? Quer ver? Mais ou menos assim. Toca um dó, Dinei. Isso é uma nota dó. A nota dó vai combinar muito bem com a nota mi, que é a terça do dó. Todo mundo sabe disso, né? Olha só. E com o Sol. Vai formando o acorde. Agora vamos colocar a sétima. Olha o Si. Olha como vai ficar bonito a gente colocando uma sétima maior. Tá? Então você vai formando acordes, blocos de notas que vão formando uma mistura homogênea e boa para os ouvidos. Harmônica. E no mundo dos negócios, fazer isso é você fazer um networking decente. E o que eu quero dizer com decente? Decente não é a melhor palavra, mas com decente eu quero dizer fazer um networking seletivo. Nem todo networking é bom, nem todo cartão que você pega num evento é bom, e nem toda conversa de 15 minutos no corredor de um evento é frutífera para o futuro. Então aprenda a fazer um networking seletivo, harmônico, para que quando você precisar acionar a sua rede de negócios para expandir o seu business, você tenha pessoas que agregam valor. Sabe por quê? Porque networking não seletivo é dreno de tempo. Agora vocês já tinham pensado nisso? Lista todas as suas interações nos últimos três dias e vê quantas delas de fato agregaram valor para os seus negócios. E quanta é só... Ainda mais a gente que é brasileiro, que não sabe dizer não e não sabe ser rude. A gente atende tudo e a todos a qualquer momento. Será que isso não está roubando você até mais que o Facebook? Diz que eu ia falar de negócio com vocês hoje aqui. Eu falei que é através do entretenimento que eu vou falar série de business com vocês. Então o networking seletivo é um pouco disso aqui. É o Darth Vader mostrando ali para a equipe dele que tem gente que está dentro e tem gente que está fora. Vamos fazer um exemplo, mais uma demo para você. Do que é um inside e do que é um outside. Ok? 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 Gente que vai poder te ajudar no seu negócio. Você vê que tudo está encaixando, tudo está suando bem no ouvido. E aí de repente você perde ali 40 minutos numa ligação telefônica para um cara que quer te contar da invenção dele, que é a coisa mais maravilhosa do século, que soa assim, ó. Deu para sacar? Pô Ney, o que é isso, cara? Notas são como relacionamentos. Você escolhe notas certas, escolhe notas erradas. Com o tempo, com a cancha, você começa a perceber que até as notas erradas, elas passam por você e você pode aprender alguma coisa. Mas é onde você vai repousar? É onde você vai investir? Isso é um projeto que você já vê de cara que não vai dar certo. Então você tem que começar a afinar o tino de seleção. Para falar, não, vou sair desse campo harmônico. Vamos lá, mais uma demo. Perdidaço, né? O cara não está sabendo para onde ir nessa... Eu trabalho com startup e vou no evento ali de... Feira de fraldas. Falar de IOT. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui nessa harmonia. Mas olha quando fica dentro. Mostra aí, Dinei. Acordes na canção. Conexões de valor. Falar de IOT. Falar de IOT. Deu para entender? Podemos sair desse exercício? Ficou claro? Anota o projeto, a pessoa. Então, aprenda a identificar. Um dia, se você estiver na posição de receber projetos para avaliar, para analisar, tem que ter bastante filtro, bastante seleção. Ok? É que nem um ouvido de músico. O músico não quer ouvir porcaria. E aí, o terceiro elemento, né? Melodia. O que a melodia tem a ver com o mundo dos negócios? Isso daqui é o ponto mais importante. Porque sobre qualquer harmonia, sobre qualquer ritmo, você pode tocar uma melodia diferente. E a melodia é o seu storytelling. É a maneira que você marketeia a sua empresa para o mercado. É a maneira que você conduz a apresentação do seu produto, do seu negócio, em uma reunião. Isso é narrativa. Isso é storytelling. Você escreve a história que você quer ler. Então, olha lá. Uma historinha bonitinha. Você está contando uma história. Sabe, quando você está bulando uma apresentação que você procura encontrar a narrativa certa, o encadeamento certo de slides. Então, presta atenção com a maneira que você está posicionando a sua empresa para o mercado. Tem muita gente. Eu vejo o website. Eu leio muita apresentação. Eu leio todo o material. Eu amo esse trabalho que eu faço. Conhecer startup para mim é um prazer. Conhecer projeto é maravilhoso. Mas tem gente que tem produto bom e não está sabendo fazer um bom pitch. Então, isso é um skill que você tem que ganhar se você quiser ter sucesso no mundo dos negócios. Tem equipes que participam de hackathon que tem a melhor solução. E perde aonde? Na hora do pitch. Então, presta atenção com a narrativa. Qual é a melodia que você quer cantar? Senão, você fica com um bom groove, bom ritmo, boa harmonia e a sua melodia não conta uma história. Deu para entender esse exemplo? Vão lembrar dessas coisas? Isso é um jeito diferente de transmitir coisas que são básicas para o mundo do negócio. Mas prestem atenção, porque daqui eu estou vendo um monte de empresários sair. Então, criem narrativas. Contem histórias. Não precisa falar muito. Precisa falar bonito. Falar a coisa certa. E aí vem o último elemento. E para isso, eu acho que a melhor coisa é a gente abrir um tema e tocar um tema inteirinho. Vamos voltar naquele que o pessoal gosta do Herb e a gente faz a música para eles entenderem. Porque a improvisação é quando você já domina os caminhos que você pode adotar para o teu negócio. Então, o músico já conhece escalas bastante. Ele já sabe o que ele pode usar. Então, quando eu fiz aquela brincadeira do tá dentro, tá fora, eu já sabia que num acorde de dó sustenido menor, se eu tocar dó maior, vai ficar feio para burro. Então, isso é conhecer o seu produto. Isso é conhecer o que você pode e o que você não pode fazer com a sua solução. Ah, essa daqui pinta tônica, né? Bonito, né? Então, na improvisação, você precisa conhecer, ter repertório. E aí sim, liberdade para improvisar. Olha o que está escrito ali. Conhecimento, conhecimento profundo de produto, de mercado, de solução, de gestão de negócios. Mais técnica, ou seja, você já fez isso milhares de vezes. Você já fez essa demo muitas vezes. O teu pitch está afinadinho. Mais inspiração. Porque aquele dia que você acorda de manhã, você olha no espelho e fala assim, tá bonito, Bahia, minha porra. Esse é o dia que você vai para o pitch e você vai matar. Então, você está inspirado. E criatividade. Porque no meio da reunião, pode ser que o teu cliente te faça uma pergunta ou outra, que você fique num beco sem saída. Quem joga bilhar aqui sabe como é que é. A hora que a branca está ali atrás da... Então, você fica numa sinuca de bico, às vezes, numa reunião, na condução de um negócio, e você precisa saber por onde sair, quais os caminhos, quais são as escalas. Precisa saber improvisar. Então, isso te traz liberdade de expressão, improvisação. Aplicar a sua criatividade, a sua narrativa, só depois que você tem muito fundamento, muito conhecimento e se sente à vontade. Se não, bicho, sabe o que acontece? Isso aqui, ó. Também é outra coisa que acontece nas minhas infinitas reuniões com startups, né? O cara chega, está com tanto gás que vem assim, ó. No comecinho pode até ser legal, mas depois de cinco minutos eu falo assim, meu Deus do céu, que hora que é a boia? Que hora que vai rolar o almoço? Quando acaba essa reunião? Então, de 200 caras que eu recebo, né, para conhecer a solução do cara, 190 chegam para mim e falam assim, eu sou o CEO e fundador da minha startup. Minha segunda pergunta, quantos funcionários tem a sua startup? Dois. Eu e meu primo que é desenvolvedor. Então, não se anuncia como CEO. Se anuncia como um sonhador. Eu sou um sonhador que sonhou, ideou, prototipou e criou essa solução. Vim aqui te apresentar. Um dia eu vou ser o CEO de uma coisa milionária. Mas cuidado com a narrativa do CEO. Porque se você já é um bom CEO, você já aprendeu a fazer isso. Porque você aprende, você aprende que não é a quantidade, é a qualidade do que você fala. Mas os CEOs jovens, eles estão chegando assim nas reuniões. Cara, só entendi 1% do que a sua empresa faz. Então, você tem 1% de chance de sair daqui com esse contrato. Cuidado com o efeito do CEO e com a narrativa muito virtuosa. Essa é outra coisa. Virtuosismo. Quando você tem muita técnica, toca rápido pra caramba, você é muito bom. Isso acontece com músico, tá? Você esquece que o que vale é a nota certa. Não é a nota rápida. Não é a velocidade. É a qualidade da escolha que você fez pra criar o seu argumento. Ressoa com alguém aí? Faz sentido isso? Não é? Não tem muito disso. Acabei de receber um incentivo, um anjo de 10 milhões. Tenho 15 devs. Minha empresa está espalhada em 50 co-works. Falo, caramba, cara. Você está aqui falando comigo pra quê? Vai fazer solo, bicho. Você está tão rápido, tão técnico, tão bom. Não precisa de BIM pra nada. Vou fazer mais um Pica Winner aí. Então, por favor, façam o opt-in. E a gente vai dar mais um CD do Dinei com uma palheta aqui. Enquanto isso, a gente vai fazer um som. Be bom. Do Dinei com uma palha. Do Dinei com uma palha. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí Opa! 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 Amém. Pessoal, muito obrigado. Valeu a energia de vocês. Obrigado por esse tempo junto. Foi um prazer estar passando para vocês um pouquinho de criatividade para o mundo dos negócios, ao lado do meu parceiro aqui, Direi Bittencourt. Valeu, Campus Party! Muito obrigado. Valeu, Campus! Até a próxima! Fica ligado aí! A imagem de api, décollage. Obrigado.